E aí Pegou o server o caralho Pegou não? Pegou foi porra Eiii E a gente não se acha não né? Se acha tá parado O zap aqui ó Marreta? Ixi então seu marreta irmão Tem dois gordinhos ali da onde eu vim Eu já vi que não vai dar certo não O zap, cadê tu viado? Calma aí porra Não, os papel é besteza O pessoal tá tentando ter que achar lá A porcaria lá da Desse duto aí ó Não é nem um duto, é uma caixinha Aí tem que consertar esse cara pra poder pegar a chave lá em cima E abrir uma porta por lá Mas a gente vai achar o marreta né cara Ah vem aqui ó Tem um duto aqui ó Mas não acho que não dá pra abrir não Dá não galera Dá não dá pra abrir não Olha a porta de canela pro outro lado lá ó Deu uma carreira e já cansei Cansei? Caraca deu o marreta cara Caraca Se é pra tu decorei o caminho eu tô mentindo tá? Tô andando meio aleatório aqui Mas é pra um lado aí onde tem mais Mais lado É pro outro lado dessa parede aí ó É pelo aqui, é pelo aqui, é pelo aqui ó Zap! Zap meu irmão! Virei o cachorro Aqui, aqui ó Eu lembro que eu tinha falado mais também pela esquerda aqui Aí eu tinha ido lá pela direita e aí Por aqui pela frente a gente vai achar aqui a escada e a parada entendeu? Ele deve saber onde é esse corpo Tá sinistro o ambiente aqui tá? Ei Zap! Ei Zap! Cadê tu meu irmão? Zap meu irmão! Vem em cima, bota a esquerda Bota a parede na esquerda e vai E aí O cara que não encontra mais ele vai dar mal gritando Eu tô até vendo Zap! Oh meu Deus Acho que é aqui a escada galera ó Quer ver? E aí meu irmão! Como é que sabe nessa parada? E aí achou a parada que falou que ela tem que achar os pedaços da escada pô Tá quebrada Ah não Na verdade o save já deu bom cara Então tem que ir lá na porta Vem cá Pra cá Encaixar a porta aí irmão Vixe pra cá não Falou que eu não lembro já do mais aqui Saiu andando aqui que não é uma puta Mano tá uma porta na parada aí irmão Deve ser por aqui Aqui, aqui, aqui Aí ó Ele acha que ele é Masreta tá aqui ó Masreta! Volta, volta, ó Tá vendo a parada? Tipo você tem que olhar pra um lado e pro outro Tipo você vai equilibrando teu personagem Eu acho que tem que chegar do outro lado lá Agora se caiu, cai lá Só que não sei Da parada eu não sei como é que é não Bicho vai Eita! É irmão, não deu muito certo não Não, mas... Boa noite Isaac Rapaz, caí viu Acho que agora tem que dar um jeito de voltar lá pô Agora eu não sei como Medo de altera do cara Tem que dar um barulho estranho Tem que dar um barulho estranho E o marreta tá por aí cara Até agora não apareceu viado Isso aí é louco, cachorreira E agora? Não sei não Tô procurando Tô perdido nem tudo Rapaz, eu acho que ela ficou toda, hein Aí ó, grande perto com isso aí O meu menino bot aí, ó Não esquecendo de avisar, hein galera Que dia assim que agora Tem subiatão lá de infinito, hein Venho com os donates Aqui parece que eu tô no backroom, irmão Tô perdido Tudo parecido Tudo parecido As coisas Zap Pronto Eita cara, isso dá porra, irmão Tá parecendo que eu tô dando uma geladeira Estou usando nuclear Hummm Acerta aí, acerta Ixi, aí Tá lá, ó Vai pra cá Rapaz, pode ser Pode ser em bosta cara também, né AAAAAAAH Ah, eita filho do mal Hummm Você é um viado Eu não sei é um viado Tá querendo fazer graça Tá querendo fazer graça Tá querendo fazer graça Tá querendo fazer graça na parada, irmão Tá querendo, tá querendo Apagar de muro o Thiago Ventura É Tem isso aqui, irmão É o Thiago Ventura É o Thiago Ventura É o Thiago Ventura da parada? É o Thiago Ventura da parada? Colô, colô Olha que pega essa lanterna ali Pega essa lanterna ali Pega a lanterna Pega a lanterna aqui, dog Pega a lanterna aqui, dog Fleshing light Aonde? Fleshing light Ilumina essa porra Ilumina aí, maeta Tá aí a flash light aí, ó Ixi, acho que tem não, viu Não tem nada não Ixi, é um ataque Será que tinha só uma, dog Só uma, só uma Pega a frente Pega a frente Por que? Tá com a flash light, né Vai lá, vai lá pelo meio Vai lá pelo meio Vai lá pelo meio Não dá pra passar não, viado Tem que ser... Ó o louco Lanterna... E aí? Ah, agora vai começar a ficar sinistro Eleveita É o F pra interagir com as coisas, viu Ah... Agora... Aqui o cara sabe a C aqui, dog Ah... Slipinish, galera Irmão, tem um pass e card no C aí, ó Ixi, tá vindo aí, ó Tem um pass e card na parada aí, irmão Isso aí é pra passar lá e... Isso aí é pra passar na minha... Cara, eu acho que a gente vai poder fazer zoada não, tá? E aí? Ih, peguei uma lata aí, ó Pega a lata aí, ó O cara não tem uma lata E aí? Pegar a lata do cara? Ó o louco Essa lata vai servir em algum momento aí pra alguma coisa Restaura a sanidade, é, ué Olha aí o marredor, vai ficar sem sanidade agora Se ele filmeu, daqui a pouco eu drogo pra ele Se é que tem como, né? Aperta aí Hum... Tô entendendo a parada agora Várias portas Puxa outro estacionamento, irmão Cara, o Marreta tá lá no elevador ainda, cara Marreta, pô, vambora Marreta Fala aí, dogão Vambora, filho Vambora 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 o bicho aqui tá na minha calça Relaxa, eu vou soltar ali não Pode estar tranquila Tem uma lanterna aqui, tem uma lanterna aqui Agora sim, ó Pega o suco aí, mano Escutou? Escutou? É, minha pica, minha pica Pega aí, mano Pega essas porra aí, mano Essa aqui eu já tenho, né? Pega o meu treino aí Ixi, ó, tem um estacionamento Tem um estacionamento dentro do estacionamento, irmão Ah, mas tem mais portas aqui Mas tem que descobrir a senha da parada Vamos descobrir a senha da parada já, já, irmão Olha, esse carro aqui Esse carro aqui é um Honda Civic, é um ano de 2013, ó Oxi Tem um estacionamento pra limpo Olha ali, ali, ó Porta vermelha, porta vermelha E aí, garoto Minha culpa é na parada, não, ué Ô, meu irmão, ali, meu irmão Vem pra cá, meu irmão Mostra o ID da parada Segura aí, segura aí que eu vou ver Pega o macaco, seu ID A porta vermelha lá, ó É ali, tem certeza? É E esse bicho da sua balação aí? Não, espera que ele não desça Ó, tem um código A parada aqui, ó Ó, o carro pode ficar aqui, ó Pode ficar aqui Ah, deixa eu me enganar Ah, eu tô roubando o elevador lá, ó As cores Ai, é Descobriu agora, foi Então, é Vermelho Vermelho, azul Mas tem uma ordem Ixi Vou testar um negócio É o vermelho É vermelho, azul, vermelho, azul Cara, vermelho, azul Azul, vermelho Aí, é pá, já, mano E aí, droga, você tá parado aí? Como é aqui, irmão? Usa o que aí, irmão? Usa o que aí? Ô, louco aí? Tá mandando, tá mandando? Tá mandando? Não, não é isso não, irmão Vermelho, azul, azul, vermelho Eita, viado Que essa lá tá vindo aí? Dá pra ver Acessa aí, acessa aí Tá dando a cor aí não Tá mandando? Descobri a parada já Esse daqui tá de lado O carro tá sozinho, tá ligado? Então vai ser vermelho Vermelho Preto Vermelho, aquele dali, amarelo Porque são duas caminhonetes Na verdade Cadê já descobrirem ainda? Descobri o P Eita, não faz V&M já tá perfeito Não, ele tem a vinali Vem pra cá E aí, irmão Descobriu a parada é como? Rapaz É, sou o Albert Jace conhecido como Eu acho que o Bichay é the de Franca, né? E agora, como é que sua passa em O cara é o Mr. Bicha Acessou feião, irmão Acessou feião lá, então O cara é o Mr.Biche aí, mano? O Mr.Biche. Assustou feiando. E aí, o Mr.Biche estava assustado. Bota a chave. Ah, seleciona um andar aí. Aí, ó. É, como segundo. Ela tá cega aí. Ai, viado. Que susto da porra. E aí, e aí? Oxe, o... Ah, outro andar, dog. Ali foi só o tutorial. O bicho tá aqui agora, hein? Tem que achar o papel na parede. Procura o papel na parede pra ver o que a gente tem que fazer. Passou. Só tirou a respiração pra falar de sua luz, cara. Parou, não. Ó, drink, ó, drink. Mais drink, mais drink. Mais drink? Ó o louco do negócio aí, irmão. Peguei uma chave, hein? E aí, e aí? Tá feito tomar mais drink, irmão? Peguei uma chave. Tomei um drink aqui, irmão. Como é que toma essa porra mesmo? Não, só estamos quando a sanidade estiver ruim, velho. Rapaz. Ali, 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 ali. Aqui é aquilo ali, eu vi um garandu ali mesmo. O imposto, o imposto, o imposto, o imposto. O imposto, o imposto, o imposto, o imposto, o imposto. O que? Tem um cara aqui, irmão. O que? Seu parceiro! Socorro! Ai, ai, fudeu! Ai, foda-me! Meu Deus! Alguém me ajuda! Ele vai atrás de vocês! Foda-se! E aí E aí E aí E aí É porque É porque Eu não consigo agir Eu não consigo agir O que é isso? Eu não consigo agir em agir Como você vai ser aqui meu solução para... Tá pegando uma terra? Não não Ah tem outra chave aqui ó Vou pegar com a água de salitário Olha o Bicho da... Pox! Fudeu! Você tá aqui, mentiu! o cara cadê o mano o mais deve ter morrido mas o zap ao zap mata morreram os dois não sei se eles veem se eles escutam ou eles escutam ou eles vê a lanterna sai meu deus galera aquele cara vindo correndo atrás da gente é muito assustador papo reto cara sério esse cara vindo correndo mano ele dá muito medo cara o 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 Ah não, cara, eu vou olhar, eu vou iniciar um jogassolo não, viado. Percebi uma coisa, quando ele tá correndo atrás de você, você consegue correr sem parar, tá ligado? Cansei. Então ele parou de correr atrás de mim. Obrigado, Ghost! Obrigado, Ghost! Obrigado, Ghost! Será que entra em porta? Não entra nas portas, beleza. Boa noite, boa noite, Luiz. Tá, não parece... Não parece tão difícil o jogo, não parece tão difícil. Ao menos nesse começo aqui não parece, não. Agora aquele cara correndo aqui me quebra, viada. Aquele cara correndo me dá muito medo, cara. Eu sei que tem outra porta ligada, mas a porta dela já é abrível normalmente, tá ligado? Eu quero encontrar a porta de saída. Ah, não. Esse cara... Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, ah. Obrigado.